Por favor, Isabelle Benito, bata palmas. Não bata, não bata. Aí, é sua amiga? Pode ser essa, pode ser essa. Tá ligando? Ele tá ligando, tá? Me dá boa tarde. Boa tarde. Ah, em francês? É show, é show do ano. É, é. O pessoal falou que a barreira ia virar baile. Na verdade, é um baile francês. Aliás, o que é paillet? Dimitri Paillet. O que é Dimitri Paillet? E a discussão dele com o Léo Jardim em francês? Alguém perdeu e tura labial? Não, teve uma que não foi em francês não, foi em português. Foi bem em português que eu vi, uma relação que eu vi direto. Mas já tá tudo certo, já tá tudo certo. Vou trazer essa informação. Olha aqui, jogando em São Januário, o Vasco venceu. O Bahia, 3x2 com um show de paillet. O Flávio Nick acompanhou e mostra pra gente dois tempos muito distintos. Aliás, um primeiro tempo com o show do Vasco. Cadê? O Vasco venceu em campo sem o suspenso Verrete, o melhor do time na temporada. Mas logo no início, o ataque mostrou que daria conta da ausência do argentino com Emerson Rodrigues assustando o Bahia. O lado direito com o Pulita era o melhor caminho para o gol. Emerson Rodrigues aproveitou o rebote do Marcos Felipe para marcar o primeiro em São Januário. O Vasco se animou e Rayan, o substituto do Berrete, foi derrubado por Camu na área. Paillet cobrou bem o pênalti, aumentando a vantagem vascaína. Empolgado e com a família no estádio, o francês queria mais. Ajeitou o corpo e mandou de canhota no cantinho. Era o terceiro do Vasco com 30 minutos de jogo, mas o time relaxou depois. E aí, normal do jogo. A gente baixou, acho que tomamos um gol que não esperávamos no primeiro tempo. E, bom, no segundo tempo foi um jogo totalmente diferente. Eles jogaram muito mais em cima de nós e acho que isso foi o que mudou um pouco. Rogério Senne mudou o Bahia, colocando a Demir, que cruzou para Luciano Rodrigues diminuir. Jogada da dupla que tinha acabado de entrar, Bahia cresceu no segundo tempo e foi criando chances como essa que o Cauli perdeu. Vasco tentava fazer o tempo passar e viu Bahia incendiar o jogo quando a Demir aproveitou o rebote para fazer o segundo. Aos 48, Ratão conseguiu perder um gol feito duas vezes no mesmo lance. Foi o último ato de uma vitória dramática. Eu acho que a gente fez um primeiro tempo ali muito bom, né? Tomamos algum finalzinho, podia ter ido para um 3 a 0. E, realmente, no final, o adversário vai para o ímpeto do tudo ou nada, né? De tentar dar uma bola dentro da área, de colocar mais jogador pelos corredores laterais. Então, teve muito mérito do Bahia ali de tentar até o final o empate, mas eu acho que a gente suportou bem. O torcedor poderia ter sofrido menos, mas o Vasco vence o segundo jogo seguido aqui em São Januário. Ganha uma posição na tabela, chega na nona colocação e volta a sonhar com a Libertadores. A gente vê que é possível, a gente faz 43 pontos hoje, a gente ganha de uma equipe que está no bolo ali também. Então, a gente vê que é possível, sim. Depois do jogo, o Bahia deu a tradicional volta olímpica no gramado. O francês marcou dois gols em uma partida pela primeira vez no Vasco e saiu como herói de mais uma vitória. A gente nem pede, ele já sabe, olha lá. Olha o sorriso dele, vem lá. Lucas Pedrosa, eu quero que você só comente o primeiro tempo. Ah, é só? É, é melhor. Vai priorizar a minha saúde mental. Exatamente, a gente tem que olhar a coisa boa da vida, não ganhou? Acabou, olha só o primeiro tempo, analisa o primeiro tempo aí. O Vasco praticou futebol 2.0 no primeiro tempo. Vascão de Madrid. Ninguém segurou, o Bahia não sabia. O que é que acontece? O Vasco ontem teve dois desfalques principais, digamos assim. O Hugo Moura, o Verrete, o Léo também foi desfalque e o Coutinho acabou sendo preservado. Então, nem o Rogério Semi e nem o torcedor do Bahia sabia qual time que ia a campo. Muito pelo contrário. Foi uma coisa bem imprevisível, mas imprevisível para o lado positivo. Primeiramente, a gente tem que valorizar aqui o jogo que o Dmitry Pai fez. Impressionante a capacidade dele de organização. O poder de decisão que ele teve ontem também, fazendo gol não só de pênalti, mas também com a canhota. O belíssimo chute ali de canhota. Como o Vasco conseguiu utilizar a sua linha ofensiva para poder marcar essa linha alta, para poder fazer a pressão pós-perda com o Puma Rodrigues, com o Emerson Rodrigues, o Rayan e o próprio Paiê. O Galdames, que voltou ao time titular ontem, contestadíssimo, fez uma boa partida e isso é mérito do Paiva. O próprio Cocão também, o Matheus Carvalho, baita partida. Os laterais apoiando mais, Paulo Henrique e Lucas Piton, que cresceu de rendimento com a presença do Paiê em campo. O Michael, apesar do erro, conseguiu se recuperar dentro da partida. O João Vitor, mais uma vez, mostra como ele é disparadamente o maior zagueiro do Vasco e um dos grandes zagueiros em potencial do futebol brasileiro. E o Léo Jardim, vou colocar o Léo Jardim na mesma importância que o Paiê teve dentro da partida. Decisivo, garantindo mais uma vez três pontos para o Vasco da Gama. Um primeiro tempo realmente de almanac, o melhor primeiro tempo que o Vasco fez nesse campeonato brasileiro. No segundo tempo, naturalmente, o Bahia é um time mais qualificado em material humano do que o Vasco da Gama. Acabou tendo um pouco mais de ímpeto. O time conseguiu suportar bem, como eu disse aqui. Léo Jardim foi o principal jogador desse segundo tempo. Mais três pontos na conta do Vasco. 43, nona colocação. O nono melhor time do país, tá, Vene? Ah, falar nisso daqui a pouco. Eu quero conversar um negócio com ele que tá registrado lá na HD do Big Boys. Exatamente. Ô, Vene Casagrande, a gente vê como um jogador que é extra-classe, ele consegue fazer a diferença em uma partida. E aí a gente tá falando do Bahia, principalmente nesse primeiro tempo do Vasco. E ele começa... Ele é tão bom que ele começa a engrandecer todo mundo que tá em volta dele, né? Que fica fácil jogar futebol. É isso. Mas também não é tão fácil. Você seguir a linha de raciocínio do Bahia, você tem que pensar bastante. É. Porque ele é um jogador extremamente inteligente. Enquanto o Pedrosa tava fazendo esse belo discurso e eu concordo com tudo com ele, eu tava aqui pensando no que o Rafael Paiva pretende fazer pros próximos jogos. Ele já mostrou que ele não vai utilizar Coutinho e Paê juntos, nem que seja no time titular. Mas o Paê tá jogando muita bola. Eu acho que até mesmo jogando mais que o Coutinho, fazendo mais diferença que o Coutinho. Pelo menos na minha visão. Então tá chegando o momento do Paê se tornar titular nesse time do Vasco. Toda vez que ele joga, ele faz diferença. Ele entra no segundo tempo, ele faz diferença. Ele entra, ele começa a partida como ele começou ontem, fez muita diferença. Então o que falta pra ele jogar mais ou até mesmo se tornar titular? Porque o Paê tá pedindo passagem. Concorda comigo que ele tá meio mordido? Tá sentindo isso, o Paê? Sim, eu sinto isso. Potencializou a competitividade dele, hein? E eu até falei isso com o Pedrosa já um dia voltando depois do programa. Eu falei, cara, o que eu sinto do Paê é que ele não tá tão feliz, mas não é com o Vasco da Gama. É com o momento dele. Eu acho que ele queria ter mais minutagem, queria ter mais oportunidade. Só que ele é um jogador tão extraordinário assim, você vê a linha dele, é um cara super profissional, que em nenhum momento ele vai bater de frente com o treinador. Ele pode mostrar insatisfação, o que eu acho legal. Eu não gosto de jogador que tá satisfeito com a reserva, que tá acomodado naquela situação. O Paê, mesmo vivendo aí mais perto de parado, que enfim, a gente sabe que ele tá com uma idade avançada, ele não tá conformado com a reserva dele. Pelo contrário, ele tá pedindo passagem, mostrando dentro de campo que ele tem que ter mais oportunidade. E eu acho que ele tem que se tornar titular no time do Vasco da Gama. Não é nada internamente em que ele não goste. Acho que o que ele cobrava foi com as fofocas, fofocas na verdade, com algumas notícias que aconteceram na semana passada sobre a permanência dele e a renovação dele, não foi isso? A gente até mostrou aqui nesse programa, e o Pedrosa explicou, pra quem que era destinada a publicação dele. Muita gente parecia que era pra alguém do Vasco, e não, é pra de fora. Aliás, um beijo pra grande audiência, nossa audiência, ó, maravilhosa, eu amo vocês, tá? Ei, Pedrosa, na verdade, essa coisa do Paê não é interno, né? Não, saíram rumores de que ele poderia ter saído no final do ano, mas eram rumores sem embasamento, sem nenhum tipo de forma concreta pra gente falar, não tinha nenhuma fala da diretoria, não tinha nada que indicasse isso. E o Paê não só fez essa publicação depois do jogo contra o Cuiabá, mas eu acho que até comentei com o Vene isso a gente no off, né? É que a inquietação do Paê tinha a ver com o campo, tinha a ver com ele o jogo a pouco. Por exemplo, o Paê entrou aos 88 minutos do jogo mais importante do Vasco no ano. Isso pra um jogador do calibre dele, mexe com ele, entendeu? Então assim, não é birra com ninguém do Vasco, mas o Paê tava sendo a terceira, quarta opção do Rafael Paiva, que era um grande erro que o Rafael Paiva vinha cometendo. E era um grande erro também pra torcida, pra várias pessoas que achavam que o problema do Vasco é o Paê. O problema do Vasco não é o Paê, como ele jogou ontem, como um 10 centralizado, podendo cair pela direita, podendo cair pela esquerda, com liberdade. Não adianta colocar ele como ponta pra ter obrigação de ponta, porque ele não vai cumprir essa obrigação. Então assim, o Rafael Paiva tem que encontrar uma maneira de fazer o talento ser priorizado e não o medo de perder. Ontem o Vasco foi muito bem e a campanha do Vasco nesse campeonato brasileiro é muito boa em relação ao que foi o ano do Vasco da Gama. Ó, daqui a pouco tem a participação do Brownie, meu querido amigo. Não, não é esse Brownie não, gente, que eu também amo. É outro Brownie que eu amo, que é o Brownie mesmo. Aliás, um beijo pro papai do Brownie, que é um querido Brownie, que é de Pelisópolis. Ele sabe tudo de Botafogo. Aliás, é um grande influencer do Tic Torne, do futebol. Ele vai entrar aí pra trazer informações sobre como tá o clima lá no Uruguai. Botafogo enfrenta o Penharol amanhã e esse jogo agora é lá no Uruguai. O negócio não tá legal lá. Uma confusão de vai ter torcedor do Botafogo, não vai ter no estádio. E a gente já vai trazer informações sobre o Brownie que não é esse que tá no telão. Mandaram te fazer uma pergunta. Já querem criar problema entre nós. E começa também que ali fica de sorrisinho que também faz parte de mim. Ah, entendi. É que... Eu tô calado, gente. Ele está no WhatsApp. É... Qual é o próximo adversário do Vasco? O Botafogo. Aí fala assim, Fernanda, faz essa pergunta e lê o que tá escrito no Coisa. O que que tá... Ah, vocês são ridículos. Vocês são ridículos. Eu não vou brigar com ele. Vocês querem que eu brigue com ele. A gente não vai brigar. Eu não vou brigar com ele. Chance zero da gente brigar. A maior... Eu assino aqui, ó. Se você quiser... Se quiser assinar o contrato aqui... Se quiser assinar o contrato aqui... A maior amizade que tem é Vasco e Botafogo. Quer assinar o contrato aqui do empate? Do empate? Do empate? Se quiser eu assino esse contrato agora. Eu não quero empate, não. Tô com ele no bolso aqui. Mas o empate só seria ruim pro Botafogo. Por isso que eu queria assinar. Que pra mim é ruim o empate. Eu tenho que ganhar, infelizmente. E eu tava... Eu tava dedicada torcendo pro Vasco quanto Cuiabá e quanto Bahia pra você chegar mais tranquilinho, entendeu? Fernanda, eu vou pegar o melhor time do Brasil. O empate pra mim tá bom. Olha aqui. Você falou no casamento do nosso querido Paquito. Big Boys não esquece isso. Ah, tá vendo? O Vasco vai brigar por uma vaga na Libertadores. Olha como o futebol é dinâmico. Na semana passada ele tava nervoso aqui. Eu já falei. A verdade de hoje é a mentira de amanhã. Seis pontos depois. Seis pontos depois. O Big Boys disse que a gente quer a Sul-Americana. Estamos na torcida. Ah, é o SBT. Pra quem não sabe, a Sul-Americana é transmitida pelo nosso querido SBT. É um bom presente. Olha aqui, o Vasco em nono com 43 pontos. E ontem foi um confronto direto, Lucas Pedrosa. Foi. Porque o Bahia que já figurou ali as primeiras colocações, inclusive... Não, não assumiu a liderança em nenhum momento, né? Só provisoriamente. Mas quando fechava a rodada, não. Mas o Bahia já brigou ali pelas primeiras colocações e agora o Bahia tá aí em sexto lugar. É... Pedrosa, você acha que o Bahia vai brigar aí com o Vasco? Vai subir mais? Quem você acha que hoje são os grandes rivais do Vasco, matematicamente falando aí até o fim? É Bahia e Cruzeiro. É... O Vasco, na minha visão... E o Mineiro também, não? É, o Mineiro também, mas eu coloco o Mineiro um pouco mais no escanteio, digamos assim, porque é o foco total na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Então, eu não acho que o Atlético Mineiro vai querer essa vaga através do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que Cruzeiro e Bahia... Cruzeiro, inclusive, tendo uma péssima fase com o Fernando Diniz, e o Bahia também caído de rendimento, são os grandes adversários do Vasco da Gama. E aí, nesse momento, é o próprio... E o Cruzeiro tem a Sul-Americana. Tem a Sul-Americana também. Mas é o próprio Vasco que tem que responder, cara. A sequência do Vasco não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas tem quatro jogos que eu me apego. Internacional e em São Januário, que também vem vivendo uma grande fase. Boa fase. Uma bela recuperação no Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco é um time que é muito forte em São Januário. Aí tem o Atlético Mineiro em São Januário, digamos assim, escanteando o Campeonato Brasileiro. Pega ainda o Atlético Goianiense em São Januário, rebaixado. E pega o Cuiabá fora de casa, praticamente rebaixado. Então, tem quatro jogos aí que eu tenho esperança de vitória. Faltam sete, né? Exatamente. Que seriam aí 12 pontos. Então, o Vasco chega na 55. Eu acho que é muito difícil do Vasco não conseguir ficar no G8. 55 é o teu número mágico, então? Na minha cabeça, sim. É um número muito positivo, tá? Eu acho que é também. Muito positivo. Eu acho que é também. Eu acho que é muito bom. 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 Obrigado.